Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Tranquilidade aí? Sexta-feira, né? Sextou no Rio de Janeiro, um feriadão de 10 dias. Galera, o feriado, pessoal, é pra ficar em casa, não é pra vir pra região dos lagos, pra viajar pra casa do amigo ou curtir uma praia, não. É uma conscientização do Covid-19. Vamos colaborar, espero que vocês colaborem. Galera, minha voz hoje tá um pouquinho ruim porque eu tô bem resfriado. Essa situação de ar-condicionado, ar-quente, ar-condicionado, ar-quente, me arrebenta, beleza? Então, desculpe, já adiante mão pra minha voz. Galera, hoje três notícias, uma sensacional. Vambora! Justiça frusta Oswaldo de Oliveira e pede pro Botafogo atualizar o valor da dívida do Ilharão. É, o Ilharão, sua hora tá chegando, meu amigo. É isso aí. Porque José Welleson realmente pode estar indo embora pro Esporte Recife, né? E Palmeiras tá interessado no Babi. Vamos lá, galera. O empresário do Babi realmente relatou que o Palmeiras fez uma sondagem pelo nosso atacante Babi, tá? O Babi tá recebendo algumas sondagens, alguns interesses. Isso é bom pro Botafogo. Por quê, galera? Volto a dizer, o Botafogo tem 40% da taxa de vitrine. Então, o Botafogo precisa que o Babi seja negociado até o fim do ano, que o Botafogo ganhar 40%. Se passar o fim do ano, o Botafogo não ganha nada. O Botafogo não tem direitos econômicos dele. Apenas uma taxa de vitrine. E o Palmeiras seria interessante, né? O Palmeiras é uma equipe que é nossa parceira. E quem sabe aí, né, o Botafogo dá o Babi pra lá. Eles emprestam aí o William Bigode, né, pagando 50% do valor. A gente tem o William Bigode. Isso não é notícia, é apenas uma opinião, beleza? Então, o Babi, galera, tá tendo interesse de muitos clubes, hein? A outra é o José Welleson. O Esporte Recife, o Jair Ventura quer, porque quer, contar com o José Welleson pro Campeonato Brasileiro da Série A. É o estilo do Jair Ventura e do seu Esporte Recife, né? Um monte de caçador no campo. Então, eu acho que, pra mim, um abraço, pode ir, tá? Tá sendo útil o meio campo ali, mas pra mim é só um destruidor de jogadas e mais nada. Então, realmente, o José Welleson tá sendo interessado pelo esporte. Eu acho também que ele tá querendo ir. Alguém vai se opor? Acho que não, né? E, galera, a notícia do momento, a notícia mais esperada nos últimos anos. O juiz deu despacho para o Botafogo enviar uma planilha atualizada com o débito do William Arão. O que é isso, Anderson? Ou seja, galera, vem ordem de pagamento em breve. Em breve, esse dinheiro vai cair na conta do Botafogo. Anderson, Osvaldo de Oliveira tá com o olho nisso daí. É, mas isso daí ele se frustrou, cara, que ele não vai conseguir tirar esse dinheiro do Botafogo. Beleza? Então, Osvaldo, que era a parte interessada no processo, ficou a ver navios. Que bom. Isso é notícia de agora. Beleza? O Botafogo atualizando a planilha, galera, esse valor pode chegar até a 8 milhões de reais. Um bom dinheiro pro Botafogo esse ano. Tá precisando desse dinheiro, hein? Só que o Botafogo tem que mandar para o juiz expedir a ordem de pagamento. O Botafogo tem que atualizar a planilha, enviar pro juiz e o juiz fazer a ordem de pagamento. Depois da ordem de pagamento, o William Arão terá 15 dias para pagar o Botafogo. Parcelado, Anderson? Não. 8 milhões à vista, meu amigo, à vista. Anderson, ele pode empurrar isso daí? Cara, eu acho que não, porque é martelo final. Então, pessoal, jurídico do Botafogo funcionando, pode entrar 8 milhões na conta do Botafogo, né? Claro que quando entrar o Botafogo não vai falar, porque tem penhora, todo mundo de olho, mas é um valor que pode agregar e ajudar muito. E o William Arão, a sua hora estava chegando, eu sabia que estava chegando, galera. Então, pessoal, a notícia de hoje é essa. Beleza? Babi, Palmeiras interessado, José Welleson, pode realmente ir embora depois do Carioca. E o William Arão, pode coçar o bolso, meu irmão, porque você deve um dinheiro para a gente. Esse dinheiro vai cair aqui. Beleza, galera? Pessoal, segunda-feira à noite, às 20 horas, live com o nosso querido Dodô. Dodô, o homem dos gols bonitos, estará conosco. Espero vocês aqui, beleza? Comentem aí, baixem nos comentários o que vocês acharam das nossas notícias. E vamos que vamos, fogão! Fui! Fui!